Olá, gurias! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal! E aí, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, gente, hoje eu tenho uma resenha de mais um produtinho, tá? Ao qual nós estamos acostumados aqui a fazer as resenhas de produtos de make pra cabelos. E também eu peço pra você, já de início, se você não é inscrito ainda neste canal, me dá uma forcinha, se inscreva, ative o sininho pra você poder receber as notificações. Todas as semanas eu estarei aqui gravando os vídeos, especialmente na quarta-feira aqui pra vocês, tá? Hoje, então, eu vou falar rapidamente, não vou ser demorada nesse vídeo, sobre um delineado, tá? Que está muito na moda agora. E eu, particularmente, eu sempre usei, na minha adolescência, o delineado. E ele está retornando com tudo, tá? E eu fiz esse delineado aqui, de gatinho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, tá? Olha só! Eu fiz ele, estou retornando a fazer os meus delineados. E eu tenho um produtinho ao qual eu estava pesquisando, e eu fiz uma resenha. E eu já vou entregar o jogo pra vocês, pessoal. Eu gostei muito, muito mesmo. Que é essa caneta aqui, que ela é a caneta delineadora da Panvel Make Up, tá? Da rede Panvel. Ela é a prova d'água. Aqui ela promete duração até 24 horas, 1,2 ml, tá? Esse aqui, ó. Caneta delineadora, tá? Tem a marca aqui, da Panvel, que é a Panvel Farmacias. E ela tem 1,2 ml aqui. E ela é uma caneta, como você abre, como todas as outras canetas. Eu vou fazer uma lista aqui pra vocês. Ela é muito fininha a ponta, tá? E ela é muito boa de fazer, olha isso, tá? Ela é bem fininha. Ela é muito fina. Ela tem uma pontinha bem fininha. O preto dela, confesso pra vocês, que eu estava com medo, porque o valor dela custou, está na promoção, R$19,90, tá? R$19,90. Gente, faz agora, eu passei era 7 e meia da manhã esse delineado. E até agora, tá? Eu fiz o delineado aqui de gatinho. E até agora está o delineado, como vocês estão vendo, tá? Olha isso, tá? Até agora o pretinho dele ficou bem destacado, tá? Porém, eu não molhei nem nada. Eu não fiz o teste da água aqui. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Que ele é bem resistente mesmo, tá? Eu não suei muito também, mas quem sabe no verão possa ser um pouco mais... Ele possa sair mais gente. O que deu pra ver, o que deu pra perceber que essa caneta delineadora aqui da Make Up Panvel, tá? Deu bem certinho nos meus olhos e ficou bem marcadinho aqui, tá? Não foi preciso retocar nem nada. Ela fixou realmente a cor em cima dos olhos, que eu acho que é bem interessante aqui, tá? Então ela ficou realmente, tá? E eu particularmente gostei. Aqui está o delineado que ela deixou. Ela tem, então, uma espessura bem fininha. Assim. E a qual você pode passar assim, ó. Tá? Sobre os seus olhos. Olha que aqui não estou... Aqui, ó. Tá? Ela tem a espessura bem fininha. Aqui eu não estou enxergando muito bem, tá? Aqui, ó. Isso. Tá? Ela tem a espessura bem fininha. E essa caneta aqui, tá? O valor dela achei bem conta mesmo. Porque se for comparar a outras canetas delineadoras, ao qual também eu vou fazer resenha aqui pra vocês. Eu estou um pouco atrasada nos meus vídeos. Eu tenho essa caneta aqui da Alice Salazar, tá? Que ela também é uma blogueira. E vai... E é a caneta delineadora. Ela custou R$36,50. Ela é uma caneta, sim. E eu não vi também muita diferença a contar pelo design dela, tá? E sobre questão de valores. Esse aqui eu vou fazer um outro vídeo aqui. Vou aplicar e vou falar pra vocês como que reagiu essa caneta da Alice Salazar, delineado, tá? Para os olhos. Bom, gente. Essa aqui, então, ela está super aprovada, tá? Delineador make-up da Panvel. Rede Panvel de farmácias. Bom, gente. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Foi bem rápido, como de costumes. Como... Bom, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rápido. Se você não segue o Instagram, se você não viu meus vídeos anteriores, se inscreva aí que você vai ter muitas, muitas novidades mesmo. Tem muitos vídeos, tá? Então, vai aí nos vídeos anteriores e dá uma olhadinha nos vídeos que eu preparei especialmente para todos vocês, tá? Realmente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo da caneta deste delineado aqui. Fazia um bom tempo, já que eu não fazia. Retornei a fazer. E espero realmente que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto